E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de esporte. E vamos logo aqui, sem demora, partir pra batalha. Bom galera, antes de começarmos aqui, eu queria agradecer o feedback de vocês pela série, porque vocês são demais. Vocês são demais. Os likes, os comentários, os compartilhamentos, eu estou muito feliz com o apoio de vocês, ok? Continuem assim, já deixem seu like aí pra ajudar na divulgação e bora lá agora matar todo mundo. Ok aqui e vamos nessa. Agora é esperar a galerinha chegar. Eu acho que tem... Ainda tem um outro amarelo aqui. Meu Deus. Tem dois amarelos aqui. Vamos povo, como é que é? Ai meu Deus. Eu acho que eles vão atacar a minha... A minha... Ai meu Deus. Cadê o povo que não vem? Mano, cadê o povo? Ai caraca, mano. Vamos. Eita, Pegas. Bom, enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha galerinha aqui que estão apanhando aqui geral. Espero que eles não consigam. Morreu. Morreu. O que é essa galera aqui? Religios. Esqueço sempre dos religiosos, cara. Eu vou atacar essa outra aqui, ó. Com os religiosos, cara. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Vamos aqui colocar. Eu acho que tá faltando proteção. Ih, não tem? Cadê? Aqui, ó. Faltando proteção. Beleza, eu acho que já tá bom. Eu acho que esse povo aqui tá meio que triste, né? Também. Vamos colocar uma casa de entretenimento aqui. Aqui, beleza. Agora eles ficam mais felizes e vão atacar com mais... Força. Essa galera aqui, acho que tá precisando de atenção, hein? Vamos colocar umas casas aqui pra eles. Pra deixar eles felizes. Muito bem. Preciso de uma fábrica. Ok. Eu tô gastando muita grana, cara. Como é que tá as guerras aqui? Não tem. Não tem. Meu, cadê os carros, cara? E aí, vocês estão paradão aí? Não tão vindo aqui, por quê? Ai, meu Deus. Aqueles vermelhos tão indo pra onde? Esse navio tá meio bugado aqui. Não sei o que acontece com ele. Vamos olhar aqui como é que tá aqui a guerra. Quando eu precisava atacar esse cara aqui. Nossa, a galera não sai fora daqui, mano. Por quê? Ai, que estranho. Ai, meu pai. Essa cidade aqui não está muito feliz. Meu, esses barcos não saem daqui. Deixa eu ver o que esse barco pode fazer. Ó, esse barquinho que tá aqui, pode fazer isso aqui. Ou não? Pode sim. Tem um outro ali que esse pode também dar uma ajeitada. Esse barco aqui. Aqui. Beleza. Eles estão de boa aqui. Tranquilinho. Né? Enquanto tem um monte de coisa que eles podem tá fazendo. Vem cá. Ó, eles podiam tá atacando esses aqui. Eu vou botar esses religiosos aqui pra fazer isso. Conseguimos um, pelo jeito. Beleza, conseguimos uma cidade religiosa aqui. Vamos deixá-la militar. Mano, acho que é que esse bicho tá pegando. Melhor assim, vim ajudar. Deixa eu ver que esse povo aqui não pode ajudar, cara. Ok, vamos ver o que que dá. Meu Deus, que dificuldade, cara. Que dificuldade. Esses caras aqui podiam bem vir pra cá. Ajudar. Venham. Ai, meu Deus, meus carrinhos. Meus carrinhos religiosos, meu pai do céu. Vem cá, galera. Vim ajudar. Rápido. Estou perdendo carros. Estou perdendo carros. Eu já perdi meus religiosos. Ok, bora lá. E aqui, como é que estamos? Esse carrinho aqui eu vou fazer ele dominar essa bagaça aqui. Porque senão a gente vai ficar sem grana daqui a pouco. Esse carrinho aqui vai dominar esta bagaça aqui. Ai meu Deus, meus carros. Um carros de flores. A Siga chute! A resurrection! Vá! Ok, vó! Vá! 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 Vamos lá! Hahahaha! Foi-se toda a grana! Mais calma! Vamos lá! Vou ajudar! Os religiosos! A gente pode tentar essa galera aqui Eu acho que... Cara, essa cidade aqui tá abandonada Coitados Eles precisam de casa pra morar Aê! Vamo lá! Que a gente tá conseguindo! Vamo lá! Vamos ver se a gente consegue finalizar esse estágio hoje, hein? Eita Pegas, o que aconteceu aqui? Ah, conseguimos. Beleza, capturamos mais uma cidade. Estamos dominando geral, hein? O que? Estou se rendendo! Se renderam galera, se renderam. Congratulation! Parabéns! Você dominou geral, hein? Dominação global. Quando você estiver pronto para explorar, alcançar além do seu planeta natal aqui, né? Clique em Advance button, né? É esse botão aqui. Para a gente ir para fora. Vamos passar para outro estágio, hein? Advance to Space. Estágio espacial à vista, galera. E o vídeo vai ficar por aqui. Vou pausar aqui. E vou salvar, deixa eu salvar. Porque sabe como é, né? Save. Ok. Jogo salvo. Conseguimos dominar geral. Por último lá, aqueles amarelos se renderam. E dominamos o planeta. Agora nós vamos para as galáxias. Ok? Próximo episódio a gente já vai estar indo para um outro estágio. Estágio espacial, ok? Um super beijo para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, né? Não preciso nem falar, né? Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Fui! 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 Fui!